Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí E você nem aí Ai, o musicão Fiquei em casa, meu Deus Uhul 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 Uhul